O que é que você é considerado roubar? Aqui também. Como é que é o jogo? Tem quest que tem limite de tempo. É, eu to ligado. Vou acabar falhando alguma. De tanto que eu paro para fazer outras coisas. Uma não. Algumas. Agora, 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 agora. Agora, 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 agora. Peguei ele. Proves of Power. On a melee hit, possivelmente, infique mais um d4. Não, na verdade, um d4 de penalidade. Um ataque, o saving throw, e dá mais um desligado. Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Para cá. Peguei ele. Esses são filhos aqui. Você, você, fã! Nós estávamos. Para nossas vidas. Você os levou direto para nós. E você os levou o truido também. É incrível! Nós perdemos ele na ruínas. O lugar está caindo com bobos. Ele confia você. Ninguém forçou ele para ir com nós. Ele insistiu. E quando as coisas se tornaram, ele não conseguiu. Simplesmente. Meu Deus, você é um cão! O olho humano está em torno. Ele está em torno. A ver. Ai! Inspirações. O máximo de inspirações são quatro. Então, dica para o jogo. Sempre fique com o máximo três inspirações para ter espaço para ganhar mais uma. Então, se vocês têm quatro inspirações, use a inspiração em qualquer falha. Se vocês têm três inspirações, pode usar em quase qualquer uma. Se vocês têm duas inspirações, eu guardaria. Se você tem uma inspiração, só usa quando realmente precisar. Quero se curar ali, na moral. Outra coisa, né? Outra coisa, né? Outra coisa, né? Outra coisa, né? Veja isso rapidamente. Os druidos estão tentando todos eles. Esse ataque vai apenas fortalecer a sua resolução. Goblin tem você. O druid Housin é um herói conhecido, mas ele não conseguiu de volta do Expedição Aridin. Se não é tão tão sério, você pode tentar o seu amigo Neti. Ela está com os outros druidos no Inner Grove. Eles começaram um ritual para cortar a grove do mundo fora. Nós não podemos ficar, mas nós vamos ser mortos se nós sairmos. Nós não somos lindos. Nós somos refugiados de Eltarell. Nós levamos a cura aqui depois de nos atacar na rua. Nós nos sentimos para o Balder, e foi muito tarde para voltar. Eltarell teve que ser morto depois da descanso. A descanso. Uma conspiração infernal que tinha visto a toda a cidade de Eltarell. Um dos meninos. Um dos meninos. Uma coisa rápida. Isso é uma pressa. Um dos meninos. de Balder's Gate são mais abertos mas não podemos chegar lá com esses espíritos bloqueando nosso caminho eu tento Corga, seu novo primeiro druid não vai até me ver você, mas eu sei que não é seu negócio mas ela te envia por salvar este lugar talvez você possa persuadá-la por mais tempo para preparar se não tem nada mais legal isso aqui ele tem 120 é muito certo? e aí 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 as opções O que é isso aqui hoje? Eu deveria ter matado ela, mas ela continuou gaspando. Chlorando na área. Por que? Mano, é muito pesco-tapa, velho, esse personagem Dark Urge. O que é isso? O que é isso? Eu tenho que continuar. Eu me pergunto se isso vale o custo. Quanto que as minhas mãos podem me levar. Não sei se você sabe, provavelmente não. Dá para mudar a ordem dos turnos? O que você está falando? O que você está falando? Esses três que estão maiores, você está falando? Estão ainda no meu destino. A dança, McCann. É que agora já foi o turno dele, né? É. Sério? Não foi o menor sentido isso. Ó, tipo... Aqui já acabou, né? Não tem mais o que fazer. Beleza. Aí ela. Por exemplo, eu posso vir com ele aqui. Vou terminar o turno dele. Aí passa para ela. Mas qual que é a condição para isso acontecer? Você sabe? Você consegue causar isso de propósito? O que aconteceu? Foi na iniciativa. Será que é porque eles empataram na iniciativa? Entendi. Legal. Espera aí, vamos ver. Deixa eu rolar isso aqui. Espera aí, vamos ver. Deixa eu rolar isso aqui. Vamos ver nos logs. Deixa eu só rolar isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Você parece? Espera aí. Eu acho que era... Eu a sua prática virada para esse criticism. O bom. Eu não posso terminar. Devirando assim. Eu também. Eu carefully�ver esse bom exemplo. porra tem um dragão? um wyvern ah mano queria ver o bicho todas peguei o meu mal feito mas era um dragão o bicho 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 Você aponta e você escuta também o que está rolando lá. Boa, upamos, poupar e acabar a live também, não, o Suspedu está aí ainda, mas aí agora ele escolhe, como esse personagem é um NPC, ele já escolheu Arcane Trickster, dá para trocar né, pode ser um Assassin ou pode ser um Thief, Thief, Assassin, Initiative, a Deadless Against Unprepared Enemy, Incoming, you have advantage on attack rolls against creatures that haven't taken a turn, bem bom, Assassin Age, são três coisas né, provavelmente eu vou escolher uma, Assassin Age, you have a successful attack roll against a surprised creature is a critical hit, bem bom, Quick as an ally, cats, in a rain, dark city, you immediately restore your action and bonus action at the start of the combat. Thief, Fast Hands, again, additional bonus action, Legal, para dar o desengage, e usar o canning action né, na verdade. Second story work, you master the art of falling, and gain resistance to falling damage. Legal, uma bonus action a mais, você comba, você pode dar o dash, atacar e dar o desengage. Legal. A canning tricksters, a rogue is clever with the touch of magic. Ganha duas canning trips. Flash, Poison Spray, Real Force, são as básicas. Ganha duas spells. Charm Person, Colors Play, Disguise Self, Touching the Laugh or Sleep. E acesso a uma lista expandida. Burning Hands, False Life, Feather Fall. Bolt, é bom. Magic Missile, é muito bom. Mas, honestamente. Daqui eu pegaria Ice Knife. Que não tem aqui né. Spell Slot ele ganha. A Mage Hand. Um Spell Slot. Que bom não. Que que o jogo me faz ele ser Arcane Trickster. Eu vou de Thief. Vamos ver, que a coisa eu respeito depois né. Chegou dois levels de Sorcery. Vamos pegar Warlock agora. Vai ganhar Eldritch Bless, Bontill. Eldritch Bless, Ever. Sempre. Mage Hand, Minor Illusion, Poison Spray. A Fiend. A Fiend. A Fiend vem da Armour of a Gatiss. Home. É bom. Quantas. For Locks, Fez Lock, tem um. Arms of a Dhar. Que bom para desengaging. Star Wars Blessing. Reduce House Secret to 0 points. This gift for a Patreon. Conheceu 4 temporary hit points. Bem bom. Great Old One. Vai me dar. Dissanant Whispers. Itachas Hidros Laffer. Menina Critical Hit. Against a Kisho. Da 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 Kisho. Clip. Eu não gosto. Paper. Armor of a Dharmonia. Barfool. Acho que o nome é Thin. Nem ganhar. Rotate Points. E Armor of a Gatties. Isso aqui é bom para caralho. É muito bom. Pentrum. Dirty Blast. Always. For the win. É. Manchu. A gente vai ter que ir até o level 3 aqui. Para a gente pegar o Pact Boom. Depois a gente volta ao Passorcer. Level 5. Pact Boom. Eu vou pegar o Dochain. Se a gente pegar o do Blade. Era legal eu ia pegar 5 levels. Para poder pegar o X-Attack. Que é legal o X-Attack. Com a espada também. Bem interessante. Pensa até lá. Mas acho que eu vou Pacto Dochain. Pega o Imp. Pega o X-Attack. Põe o Imp. Para bater. Ele voa. Fica invisível. Ela pegou o Battlestar. Ela pegou o Battlestar. Proved Critical Hit. Eldritch Knight. Cara. Esse negócio de 1 3rd Caster. Eu honestamente não gosto. Falam que o Eldritch Knight. Se não me engano. É o melhor Archer do jogo. O jogo do D&D. Battlestar é bom. Cara. Battlestar is the way to go. Para. É a melhor opção. Para. Fighter. Cara. Superior T-Dice. É muito bom. Aí aqui. Repost. Reação. Quando ele erra. Você pode usar um Superior T-Dive. Para retaliar com um D8. A galera gosta muito do push em ataque. Para empurrar o cara. E eu normalmente não gosto. Você pode evadir o ataque. Ou impulsar os ataques. Contra você por um round. Não um round. Repenir uma ação. Para dirigir um alí. Para atingir um ful. Ela imediatamente. Usa a reação. Para fazer um ataque. Isso que é bom. Reação. Durante um turno. Você pode usar uma ação. Uma ação bônus. E uma reação. Cara. Você não usa reação. Todo turno. Então sempre sobra. É um recurso. Que você desperdiça. Com Commander Strike. Você usa um Superior T-Dive. E. Cara. Usa essa reação. É bom. Você tira. O oportunidade de ataque. Ele não vai conseguir usar o oportunidade de ataque. Mas assim. Na boa. Todas. Tudo isso nos casters. Tá bom. É bom também. Esse aqui é bom. Ele é complicado. Mas ele é bom. Você usa. Você dá um D8 a mais. E se você acertar. Você dá mais movimento. Para uma pessoa. Para um aliado. E ele não vai. Ativar. Ataque de oportunidade. Ele é bom. Tá. Mano. Rain Attack. Você ir lá. E salvar um. Ranged. Um caster. Que está sendo. Açoitado. Vou pegar o Rally. Oito. 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 Hit points temporário. Bastante agora. Depois talvez troque. Mas. Agora é bom. Última Cláriga. Alan está sendo bem útil. Na nossa palha. Bom. Mas a gente não tem o Wizard. Porque ele morreu. Porque. Porque sim. Ganhou mais um Spell Level 1. Spell Level 2. Habilitou um monte de coisa. E ganhou. Ah. Ela é uma Cláriga. Do. Do. Freakery. Né. Do. Esqueci a tradução. Mirror Image. E Pass Without Trace. Ah. Sei lá. Spirit Spells. Eight. Heal your allies. Increase their hit point. Maximum by five. Best Restoration. Prayer of the Healing. Heal all allies. You can see. Quantos Spells Level 2 eu tenho? Two Level 2 slots. Tá bom. Então faz sentido eu ter duas magias. Spiritual Weapon. No. Calm Emotions. No. Protection for Poison. No. Warding Bond. No. Impensibility. No. Blindness. No. 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 Wounds in New World. Três. Não dá quatro mais três. Não dá quatro mais três. Prayer of Healing. Que cura todo mundo fora do combate. O que o Wounds pra curar no combate. Shield of Faith. Não dá quatro mais três. Terror of the Spirit. Isso aqui é bom. Quando tem aquelas lutas. Que ela chega até a porta. Sabe. É. Ela não dá quatro mais três. Ela só consegue ir. Porque ela não vai ser targetada Bane 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 e o Bles Eles são, né? O Bane você deixa todo mundo com Todo mundo não, né? Três criaturas com menos um D4 O Bles Você e seus aliados pegam um D4 Então normalmente vale a pena pegar Um dos dois só Reward craters for water Assim, eu não tenho dúvida que isso aqui deve ter uns combos Irados no jogo Vou conseguir pensar nesses combos E aí no final a gente tem Guiding Bolt Eu acho que eu vou pegar um Sanctuary Força de cura A gente tem False Life Não, tá bom É... Eu gosto muito de Guiding Bolt 4d6 é muito bom É... E a próxima pessoa ter vantagem Muito bom Esse aqui eu não gosto Eu nem sei porque Tá bom Blast Bane Qual é esse daqui? Sei lá Tão satisfeito não Mas tá bom Será que a gente vai até as 11? Eu acho que dá pra ir até as 11, hein? Mais um pouco Não tem speaker of any walls, né? Não tem speaker of any walls, né? Não tem speaker of any walls, né? É... Não... É... 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 Uma... É... Obrigado.